Olá amigos da viagem, estou de volta hoje na cidade de Socorro, São Paulo, com visita a Gruta do Anjo simplesmente um lugar encantador, vamos aqui entrar dentro da caverna, nós vamos entrar, dar um passeio o valor hoje em 2022 está 40 reais por pessoa, no pedalinho você não precisa de pagar para andar no pedalinho já está incluso, vamos agora aqui caminhando, olha só como vocês podem ver a gruta, lá em cima simplesmente, muito bonito mesmo, encantador o lugar, olha só, vamos agora entrando aqui bastante pessoas aqui, como vocês podem ver, olha só, o pedalinho fica lá, o pedalinho o pedalinho fica lá, aqui, as pessoas sempre tiram fotos, os andando andando, olha só, estamos agora dentro da caverna, dentro da caverna, conhecido como Gruta do Anjo, muito bonito, muito encantador o mesmo lugar, muito encantador, olha só lá as pessoas andam de pedalinho, só pegar o pedalinho, está vendo, olha só, olha lá, pedalinho vamos aqui, Gruta do Anjo, Gruta do Anjo, Cidade de Socorro, na descrição abaixo, deixarei o endereço, deixarei o endereço, está bom? olha aqui vamos acompanhar, muito bom, muito bom mesmo, como vocês podem ver, vai até lá no fundo, olha só vem até lá no fundo, olha só, vamos tentar dar um close, olha lá, pode andar da pedalinha até lá embaixo lá não pega porque está escuro, mas ainda vai ainda mais um, não é muito não, olha lá no fundo, é lá embaixo, estão vendo? lá é o fundo, mas é aqui, Gruta dos Anjos, olha só olha só lá, muito bonito assim, olhando daqui, olha só, muito bonito mesmo, simplesmente maravilhoso, encantador tá bom gente, obrigado, obrigado mesmo, tá bom? se vocês vêm aqui, tiram fotos, na descrição do vídeo tem o endereço, Cidade de Socorro, São Paulo São Paulo obrigado, obrigado mesmo, obrigado, tá? olha só, dentro da caverna eu fico imaginando, com certeza, índios, índios já morou aqui nesta caverna, com certeza então é isso, você que não é inscrito já sabe, se inscreva aqui no canal, dá aquele joinha obrigado, gente, obrigado mesmo, tá bom? obrigado aí obrigado, 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 obrigado aí, você que não é inscrito, se inscreve no canal, dá aquele joinha aí obrigado, gente, obrigado mesmo obrigado, tchau, tchau, tchau ainda, tchau um domingo, tchau um domingo tchau 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 Obrigada.